E aí pessoal, bem-vindos novamente ao nosso podcast. Hoje o tema é literatura e vamos mergulhar na vida e obra do mestre das palavras, José Galencar, que simplesmente arrasou na estética realista. Preparados? Então, pega aí o caderno e bora aprender. Imagina só, poder voltar no tempo lá para o século XIX, quando o Brasil ainda estava se firmando como nação. É nessa época que surge em cena o grande cara, José Galencar. Ele era quase um DJ literário, misturando palavras de um jeito incrível e abordando temas super realistas. Sabe aqueles detalhes que fazem uma história parecer que está acontecendo? Bem na sua frente, Galencar era mestre nisso. O lance é que ele não só criava as histórias, mas também jogava no papel os problemas e dilemas da sociedade da época e a linguagem que usava. Era tipo a troca de mensagens daquela época, com detalhes tão bem escolhidos que você conseguia imaginar tudo, desde o ambiente até as emoções dos personagens. Gente, o cara era um verdadeiro gênio. Vocês conhecem a história de Iracema? Pois é, nessa obra, ele fez uma mistura incrível de romance com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E o melhor é que ele não ficou só na paixão, não. O autor sacou que os jogos culturais entre os nativos e os europeus eram um verdadeiro caldeirão de situações. E ele explorou isso ao máximo. É como se ele trouxesse a realidade das ruas para dentro das páginas. E a pegada da natureza brasileira nas histórias dele. Cara, isso era como se fosse outro personagem. Alencar trazia a floresta, o cheiro do mato e até o barulho dos rines, direto para o enredo. Isso fazia tudo ficar mais real, como se a própria natureza estivesse dialogando com os personagens. Sensacional, não é? E tem mais. Ele também arrasava quando o assunto era crítica social. E já nem o senhora sabe do que eu estou falando. A história gira em torno de um casamento anejado. E as complicações que vem junto com isso. Alencar mostrou, de forma direta, como a galera rica, às vezes, casava só por interesse, jogando luz nessa questão social. Resumindo tudo, José Alencar não era só um escritor. Era quase um cineasta das palavras. Ele pegava a vida cotidiana, transferia para o papel e transformava em algo que a gente conseguia sentir e vivenciar junto. A linguagem incrível, os temas sociais, a natureza brasileira, tudo isso fazia parte do seu estilo realista. Agora, olha só. Olha só essa dica. Se você vai fazer o Enem ou o SSA da UPE, saca só como o José Alencar pode aparecer nas provas. Geralmente, eles podem te pedir para analisar os elementos realistas das obras de José Alencar, com o jeito que ele abordava os conflitos sociais e a relação com a natureza. Ah, e claro, não esquece de mencionar como ele usava a linguagem para criar aquele ambiente incrível. Então, pessoal, bateu aquela inspiração? José Alencar foi um verdadeiro mestre no realismo da literatura brasileira. E vocês, tem alguma sugestão de autor ou obra que querem que a gente desbrave aqui no nosso encontro? Então, utilize aí as redes sociais da UPE e deixe lá o seu pedido de tema. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. E aí E aí